Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed Forte abraço a todos que estão curtindo Visualizando e se inscrevendo no meu canal Estou aqui mais numa retirada de umas bruméria Essas bruméria menino do mato Tem muita aqui, muita, muita Esse pé de manga ele já morreu Mas elas continuam aqui Aqui é uma forragem muito bonita Eu vou tentar subir aqui um pouco Tem um aqui já Outro por aqui na seiva São muitas A seiva da árvore Tem bastante ali Muitas Elas aqui Bastante Estou alimentando bastante aqui A seiva da árvore Então vou pegar várias Para a gente fazer algumas artes com elas Tem algumas artes na garrafa pet Que eu fui aqui demonstrando Vou fazer alguns Artes em mães e mostrar para vocês Então vamos começar a retirada Das bruméria Cada um aqui E em breve vou estar dando demonstração De algumas artes que a gente vai fazer com elas Até o próximo vídeo Nosso canal Jardim do Ed Tchau 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 Tchau